E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí, beleza galera? A gente está aqui com mais um vídeo de El Statue de Defense E hoje eu vou estar pedindo para vocês fazerem isso antes dessa nova atualização estar chegando Essa nova big mega atualização, big mega atualização incrível, big mega atualização sensacional E vocês sabem que eu tenho todos os personagens, praticamente todos aqui do jogo Então, eu quero que vocês simplesmente façam isso Ganhe muito Star Dirt, faça muita floor, porque floor do Tori Mode você ganha muito Star Dirt Também pode, coisa riqueza no primeiro mundo lá, então dá prestígio E vocês também podem usar os códigos, os códigos secretos aí Os códigos que funcionam, que ganham 200 Star Dirt Pode fazer as missões diárias, então vamos lá, vamos começar por etapas Gente, a primeira coisa que vocês deveriam fazer é simplesmente fazer Tori Mode Aí vocês perguntam, eles pedem muita ajuda Comentem nos comentários se vocês querem ajuda aqui do Marcos Drummond aqui, level 278 de mim Então, se vocês querem ajuda aí no Tori Mode ou também em qualquer modo, em qualquer batalha, jogar Infinity, jogar Story E aí vocês deveriam simplesmente fazer Tori Mode porque é o melhor método de você conseguir Por quê? Porque tem isso aqui, Fresh Gems, Stardust Coin Que no caso você deixa automaticamente e você vai ganhar Mas aí você precisa ter VIP ou ter Premium Então isso aí, pra mim, pra você é perca de tempo que você vai deixar a sua célula ligada O seu computador, o seu tablet, aí pra ganhar nada E esse Tori Mode, esse modo aqui é o melhor jeito e método Tem o segundo melhor jeito, só que você precisa de Levels Por que Levels? De Level, né? Por que Level? Porque você tem que ir no primeiro mundo, fazer riqueza e conseguir ganhar muitas gemas Como eu estou aqui, muitas gemas e muito Stardust O terceiro modo é os códigos Mas os códigos só estão funcionando dois códigos Dois códigos, beleza? Só estão funcionando os dois códigos que eu vou passar pra vocês agora Os códigos, vocês vão ter que, tipo, esperar uns minutos Ou vocês, ou e um, não Beleza? Então vamos colocar o código a partir de agora Vamos passar o código agora pra vocês O código é Tendrums of Liberation Então esse código você vai ganhar 150 Stardust 2.000 gemas E também vai ganhar um personagem mesmo Esse personagem não vai ajudar você em nada Nem pra quem está começando, beleza? E aí o segundo código, que é basicamente o mesmo Você só vai precisar na frente Aí do Tendrums of Liberation Colocar o número 2 E esses dois códigos que estão funcionando Você vai ganhar 200 Stardust Por quê? Porque no último vídeo de All Star Simplesmente eu falei E simplesmente falei mesmo Deixa eu ver aqui o que é, galera No último vídeo eu falei que tinha muitos códigos funcionando Mas não estão Só tem esses dois códigos A galerinha já comentou comigo E aí não estão Então, ó gente, pra vocês terem noção Porque eu digo que eu tenho quase todos os personagens Ah, Marcos, aqui falta um Mas aí eu posso colocar o Tanhiro Aqui eu posso colocar também outros personagens Depende do modo que eu vou, né? E aí eu vou colocando os melhores personagens Tá vendo? Que eu tenho aqui no modo que eu ganho aqui, ó Ah, sim, gente, ó Pra fazer isso aqui Alimentar, tá vendo? Cancelar Aqui eu já tenho todos Aqui eu já fiz, ó Quer ver? O último personagem que eu fiz 7 estrelas pra vocês verem Ó, tem esse Se esse aqui não for o último 7 estrelas Porque esse aqui faz tempo Que ele tem Tem aqui o Também o, ó O Star King, né? Personagem muito incrível E tem aqui O Alien Boros Tem também Deixa eu ver o personagem que falta Pra mim fazer 7 estrelas Deixa eu ver aqui Não é esse Esse aqui eu já fiz 6 estrelas Que é o Paim Pa Kaji Tem esse aqui Ah, falta o Luffy, mano Falta o Luffy O Luffy é complicado, gente Por causa desse aqui, ó E aí eu fiquei muito tempo sem jogar o Star E o que aconteceu foi isso Falta o Luffy aparecer aí na loja Só aparece ele 5 estrelas E aí eu tenho que pegar muitos Mas muitos 5 estrelas Eu preciso de muitos coins E fazer ele 6 estrelas aí Pra tá conseguindo Necessariamente fazer 7 estrelas Então, é isso Só preciso desse personagem aí Que é o Luffy O Luffy místico, né? O Luffy Só preciso fazer dele E, gente Outro método de você ganhar muito Star Star Durt, né? Como fala É... Vocês precisam fazer as tarefas Tarefas diárias Como assim, Marcos Drummond? Tarefas diárias Tem as tarefas diárias aqui, ó Como eu faço todo dia Tempo restante 11 horas e 43 minutos No caso, 9 e 9 horas Ele atualiza Aí vocês precisam fazer Só que tá meio bugado Passa, sei lá Já deu em 10 Vai ter atualização Por isso que eu digo Que é uma mega big update Passa, sei lá Uma mega big update Então, espero que vocês façam isso mesmo Façam isso Se vocês precisarem de ajuda minha Comenta nos comentários Deixa seu link Que eu vou tá lá É... Colocando vocês no meu VIP Vocês sabem que o VIP É grátis Do Allstate Tower Defense Então, vocês precisam fazer também XP 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 Aqui, ó Distict Vocês precisam estar fazendo E também Vocês precisam estar É... Preparado pra update aí Tower Mode, gente Tower Mode É o menor modo aí De se conseguir É... Star Duty Como eu disse Precisa de um deck Claro Vai... Vai... Ficando mais difícil A cada... A cada level A cada... De floor Então O Tower Mode A requerimento Tá vendo o rank Tá tudo bugado, gente O jogo Parece que vai atualizar Sexta-feira Porque tá... Ou é pra mim Eu não sei Mas tá bugado o jogo aí Em si E por isso que ele perdeu Vários players Perdeu vários players Por isso Porque demora Atualizar É... Atualização Vai decaindo Decaindo mesmo Por quê? Por que vai decaindo? Porque simplesmente Quando você demora A atualizar Olha, tá vendo? Demora a atualizar O jogo começa a ficar Muito pesado pra você O jogo começa a ficar Bastante difícil pra você E aí Isso Perde muito Mas muito Players E os players Vão procurando Outros jogos Então Eu falo a verdade Sinceramente Eu só vou parar de jogar Quando ele Deixar de atualizar Mas ele não vai ter que atualizar Se não atualizar Vai perder muitos players Aí E a gente vai ficar Muito complicado Muito complexo O jogo Em si Vai ficar muito triste Né? E mesmo pra quem é fã Do All-Statua e Defense Isso É Não ajuda muito Lembrando A atualização Não tem data ainda Porque ele não Não coloca no Snackpicks Não Também Não faz nada Então É muito complicado Vamos lá Gente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Galerinha Pronto Cheguei aqui Pra ganhar 8 Mais 8 mesmo 8 XP De 6 estrelas É muito bom Isso ajuda muito Galera Olha como tá lento Acho que a minha internet Eu não sei Mas vamos lá Vamos clicar aqui Pronto 319 Vamos lá Vamos lá Max Vamos lá 319 De 425 Spindlego Muito personagem De economia Meu Deus Ó Quando colocar 500 Eu posso colocar o qual Qual personagem Eu posso colocar Vamos colocar outro Vamos esperar Não A gente pode colocar Qualquer um Mas o que é que eu vou fazer Ó Ó O O líder Pronto Aí já era Aqui coloca Aqui ó Coloca o Tanjiro Aqui Que ele dá muito dinheiro O Tanjiro É Espetacularmente E agora O aéreo O aéreo Porque vocês sabem Que o aéreo É complicado Ó Só Fortalecendo E fortalecendo Por isso que ó Tá mostrando alguma coisa Não sei Por que é Se é o PC Se é a internet Ou se é o jogo Em si Comenta nos comentários Tá gente Pra gente Tá sabendo O que tá acontecendo Com o Augusto Aí Porque tá muito difícil Pode colocar aqui Também ó A Indon A Indon Um personagem muito bom Vamos Marcos Pronto 800 Aqui já Praticamente já tá ganho Deixa eu ver aqui Vamos colocar O Barba Negra Aqui Olha gente Que lenteza Olha Barba Negra Aparece Olha gente Que bugado Galera Acho que é meu O PC Vou ter que dar uma limpeza Tem que dar uma limpeza Porque Aqui tá complicado Vamos clicar aqui Então Vamos clicar aqui Melhorar 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 Rapidão 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 Ainda bem que tem É Pedra Pedro KXL Tá muito top Ele tá muito forte Então ele tá segurando muito Vamos clicar aqui Mais um Coloca-se Pensando aqui Só pra O Pai Impact Vamos clicar aqui Vamos clicar aqui Vamos clicar aqui Vamos clicar aqui Melhorar 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 Pronto Melhorar Aéreo Ah o aéreo Ah ele tem um aéreo forte ali Vamos clicar 1,87 2,63 E GG Pra nós Pra nós né Pronto Colocar melhorar Agora Por que eu digo melhorar? Porque aí colocando os coolers Só o cooler em si Já ganha Mas olha gente Que travamento Galera Só não caia Por favor Só não caia Porque se cair Aí complica pra gente Pronto Vamos colocar aqui Mais um coolizinho E fortalecendo sempre a Endou Porque a Endou Além de dar dinheiro Ele dá Ó Um buff Espetacularmente Muito bom Então é só colocando aqui Vamos colocar Vim pronto 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 Agora sim 250% De buff E Fortalecer Por aqui Ó Vamos lá Isso é isso gente Já sabe que é GG Aqui Vai deixando like Compartilha Escreve no canal Ativa o sininho Pra mais vídeo De aula Estata da Defensa E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu